Final de semana só tem uma ocorrência de apoio assistencial que a atora da Prefembre de Paraguay, de São Paulo Foster, da Suicência de Rio Bras, entendeu a equipe da saúde para fazer a internação com o rapaz ali, para o tratamento sob entorpecente, devido a situação dele ter vícios com um entorpecente. Ele foi encaminhado, foi em tudo caso correto do normal, ele foi dado o atendimento dele. Foi registrado o boletim, graças a Deus, para tudo tranquilo. Final de semana foi sem alteração, tirando o escopo polícia e reforços aí, o pedido aos motoristas, motociclistas, na cidade de Alto Garças, que respeitem sinais de dano, não carreguem criança no bando dianteiro, parem nas placas de pares, respeitem a sinalização. Está ocorrendo um acidente e muitas das vezes as pessoas não estão procurando a possibilidade para registro e deixamos de antemão já avisado que nós estamos à disposição para esse atendimento. Polícia Militar, os policiais que estão de serviço estão qualificados nesse tipo de atendimento e está aí à disposição da população para dar suporte, fazer boletim para registro e passar as atendimento das orientações, né? Não traguem, não traguem crianças no banco dianteiro ou usem as trabeirinhas. Vamos evitar esses tipos de situações aí. A Polícia Militar vai estar fiscalizando e vai estar efetuando as atendidas notificações de trânsito, certo? Aí vai chegar na situação que o propriedade do veículo vai fazer a checagem do veículo e vai estar registrando a notificação lá e, posteriormente, o Detran estará montando esses motoristas e motociclistas. Qualquer tipo de oportunidade a gente está à disposição 24 horas. Estamos fazendo as abordagens noturnas. Tem a equipe das motocicletas nas jornadas extraordinárias que estão ocorrendo na cidade, em toda a cidade de Alto Taquari, Alto Garças, Alto Araguaia. Estão tendo essas operações à noite, fazendo uma abordagem, para ter uma paz e uma qualidade de vida para a população do versante. Deixar de agradecer ao nosso bom Deus que, nesse final de semana, transcorreu tudo normalmente, sem ocorrências grátis. Graças à população que está ordeira, a Transbila, e a Polícia Militar está trabalhando diaturnamente para dar uma melhor segurança para a população de Alto Garças.